Foi pra isso que eu usei pé de cabra? Pra ver privada? Suja? Não tem nada aqui. E aí, caminhão, tudo bem? Nossa senhora, monstra foi o que eu fiz agora, eu consegui fazer uma escada de barra. Caralho! Caralho, eu tô andando na parede! Tem uma cadeira flutuando ali, olha a impressão minha. Tô abduzindo a cadeira. Que que esses aliens tão querendo com a caveira? Me diz, com a cadeira. Caralho, maluco, esses aliens tão abduzindo qualquer coisa, os caras não perdoam. Meu Deus! O inferno? Não! 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 E agora aqui vai tá trancado, hein? Fiquei sabendo. Que? Caralho, que susto, porra, cachorro, filha da puta. Cola na minha, pula. Vai tu... Caralho, que susto. Que caralho, que porra, velho? Tem uma porra numa minhoca me perseguindo, é sério, né? É pra acabar, né? E agora? Ai, 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 não obriga... Ai, tá, a minhoca foi embora. Caralho! É como uma abertura pro inferno. Eu concordo, viu? Agora uma minhoca acabou de entrar no inferno, e lá? Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ai, caralho, caralho, consegui! Vamos que vamos, maluco! Eu não sou mais um mod, eu sou o Batman. Na verdade, me chamo de Bodman. Esse jogo é um jogo de terror, que se passa numa nave, numa estação, que minera cafeína, né? Café. Mano, se o monstro é de café, o jogo é fácil pra mim, mano. Eu bebo monstro, acabou o jogo. Chama o Capitão Cachaça pra te ajudar. Não, daí se o monstro for de álcool, eu chamo você, mano. Kenny! Cara, boa pinta da escola, né? O Kenny. Josh, viadão. Vem aqui. O que que tá rolando aqui, mano? Espero que eles tenham usado camisinha. Sai, Gaivota! Caralho, eu subi na Gaivota, maluco! Caralho, velho! Se eu soubesse, eu ia voando de Gaivota, velho! Pedra ritualística. Tô chegando perto de mais uma. Quanta, sério? Eu não tenho número. Sei que eu peguei mais uma pedra ritualística. Ai, caralho! Me diz agora... Não, 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 não. Luz, para. Para, luz! O cu do cu. Caralho, não... Estátua! Ele sabe brincar, mas ele perdeu. Oh, que que é aquilo? Ai, caralho! Porra do caralho! Era de susto isso, porra! Na mo... Puta que pariu, velho. Opa! Opa! Não fui eu! Não fui eu! Opa! Não fui eu! Opa! Opa! Tô tranquilo, cheguei, amor! Alterar pose. Ah, vou alterar. Ai, adorei. Ai, que sexy, gente. Vou para a direita de novo. E direita é sucesso. Vocês viram que, né, com a direita já foi muito bom. Duas direitas é bom demais. Caralho, vai ter um balde caindo aqui. Ai, caralho! Porra! Balde, filha da... Esse cara tem algum problema com graveto, que ele não consegue ultrapassar graveto, tá ligado? Ele trava no meio dos braços. Ai, caralho, filha da puta! Quando você caiu, senhor, você vai se matar, mano, bem agora, bem na minha frente, seu filha da... Bem na minha frente, você vai se matar, caralho. E... Não! 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 Não, eu não sa... Achei o hacker! Filha da puta, vem aqui! Vai, ô, tá... Ah, já vazou, mano. Ah, querido, eu tô no hacker, velho! Nossa senhora, eu cuspi com uma puta! Nossa, eu cuspi de novo. Ah, brinca. Ah, mano, eu não salvei o jogo. Eu não salvei o jogo, gente. Eu não salvei o jogo. Ah! Oh, yeah! Gente! Alô! Alô, temos um problema, temos interferência, interferência na região. Por favor, não saiam de suas casas, obrigado, a interferência já passou. Ih, caralho. O cara não viu, mano. O cara não viu. Ai! Senhora! Eu me cheguei a porta na mina da cara, velho. Na cara da mina, tanto faz, velho. Mamãe, mami, mami, mami. Ai, ai, o que que eu faço? Ai, que que eu faço? Que caralho! Eu não me engano! Vou de casa nessa prisão, que eu mal considero, mas já conheço o Pacas. Não pode... Caralho, 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 caralho. Caralho, tomei no cu, tomei no cu. Não, tomei no cu errado, ao menos que eu percebesse. Era o cu do meu legal! Caralho, só quero ver o tapa, o cara vai dar na... Caralho, maluco! Ai, caralho! Você não conhece aquele grande ditado? Eu não lembro quem foi. Eu não lembro se foi João Paulo I ou Leonardo da Vinci que falou. Eu até esqueci o ditado agora, mas depois eu lembro. Aí, vou ficar pra próxima. Ui! 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 Ai ele vazou Ai caralho Eu morri Eu morri Ai caralho que que é isso Ai cara tem um negão no banheiro da mulher mano Ai caralho fudeu A polícia ta vindo atras de mim agora mano Caralho Nossa senhora Caralho Caralho Void Caralho Void Homem da minha noite Eu sei que é tudo uma lenda Não passa de brincadeira Eu não acredito em você Eu sei que isso tudo é fruto da minha imaginação É apenas o meu psicológico Ai caralho ai caralho eu chutei meu tênis Eu tomei um susto mano Caralho mano eu juro Caralho mano eu chutei meu tênis mano Meu crocs velho eu tenho crocs não me ensinem Por favor Ah molecada Muito obrigado Agora eu to sentindo coisas boas acontecendo na minha vida Ai não Caralho eu ia salvar o jogo Ai caralho Queima porra Jaqueta feia amiga Olha teu cabelo mano parece um pavão Vai antes que o cara venha Não 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 Caralho Calma porque que essa porra ta morta mano Ai caralho Filha da puta não fode comigo caralho Caralho filha da puta roubou do caralho Nossa senhora Mano o bom é o cachorro ali O cachorro ali nem se mexeu O cara ficou suaveira Caralho Daqui Caralho morri Ai meu coração Ai que coisa Vai se trouxa Caralho velho O sapato mano O pato mano Eu não vi Caralho velho Eu não vi esse sapato mano Ai, caralho, velho Caralho, o bicho tá na janela, mano O cara tá me sacaneando Caralho, filha da puta Peruco, piroca Porra, velho, que bagulho muito louco Maluco Mano, ele sumiu, pá, sapo Ah, não, ele voltou, ele tá aqui Sapato, é, velho, pá, sapo Tá, agora essa porra tá vindo Vai, filha da puta, vaza daqui Mano, eu tô ouvindo uns sons, é o sapo? Puta que pa... Cara, tem gasguei, velho Oi, Henrique é o nome deste cara É o Henrique, cabrón Sempre soube que Henrique trabalhava Neste local Henrique, não se mexa O Henrique me encheu Esse filho da puta Você mexeu que eu tô ligado, né, Henrique? Ah, meu filhinho O Jorginho Filho, fica bem, filho Caralho, meu filho morreu já, mano Eu quero saber como é que o cara sabe Que eu tô com medo, mano Tem câmera nessa porra? Tem Botou a cabecinha bonitinha pra senhora Cabecinha Fofinha Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Fudeu, cozinho do Alan Para ele Se caga... E aí, quais as novidades aí Desse período que você ficou fora Oh, altas aventuras Nem imagino O cara vem pra minha cidade E traz a doença Pra eu ficar doente É, não Eu chego na cidade O cara pega Ai, eles O Jutevite Cadê os sapinhos da lagoa, mano? Caralho, mano Eu lembro de um ditado Muito interessante De Albert Einstein Em 1928, se eu não me engano Ele falou Quando o sapo não tá na lagoa Não vai vir coisa boa Porra, é essa? Filho Não, você não vai pegar meu filho O cara pegou meu filho E vazou Tá, tem mais uma cartinha aqui Vamos ver Ah, não é uma cartinha, mano Fui enganado Fui enganado Fui iludibriado pela carta Ai, cara Tem barata, mano Eu falei pra... Eu falei pra minha esposa Ligar pro deletizador Ela falou que tinha ligado Cara, essa barata parece um cocô, mano Ah, são duas Caralho, tá olhando um sexo baratal aqui Eita, porra! Fita, cassete, restaure energia Senhora, senhora, senhora Ah, minha caralho Sério, mano Que tem a porra de um balhaço Caralho, já vi um jogo Filho do ma... Ah, você quer pegar Na coordeneta do palhaço, porra Palhaço, não se mexe, mano Cê tá me ouvindo, seu filho da... Cê tá me ouvindo, porra! Meus braços não conseguem Passar pelas grades Eu preciso de algo pra alcançar Bota o pinto pra fora E pega a chave Caralho Desculpa, mano Vou roubar o fino aí Filha da puta E agora, velho? Dá pra eu sair? Dá pra eu vir pra cá? Também não dá Dá pra eu correr? Também não dá Dá pra eu me fuder? Esse dá Jogos e seus passos, né, velho? Muito clichê Um jogo de terror Que tem a dança de salão Não sei, é tipo inovar... Inovar, né, velho? Sapateada, velho Sim, mano Um monstro sapateando Um monstro chegava só no sapatinho Vem cá, Sinforoso Seu filho da... Seu filho da Sinforosa Mano, eu vou no Sinforoso Porque o Sinforoso, velho Ele tá... Ele tá querendo Para com isso, Sinforoso Cadê o Sinforoso? O Sinforoso Onde é que você se meteu? Olha o Sin... Ai, Sinforoso, mano Filha da puta, velho Vou chorar, mano Tomar no cu Você olhou pra mim? Seu filho da putinha Nossa, eu tô fora daqui Ai, caralho, mano Que jogo desgraçado Ai, caiu a internet Não, é um filho da puta, né? O cara volta... Foi eu dessa vez Como é que é? Foi você? Foi a minha Não, foi você dessa... Opa, abri a porta É a Virtua, né, mano? Sabe como é que é? É a Virtua, né, velho Se você... Ela tem vida própria Se alguém aí trabalha na Viva E quiser me fornecer Uma internet grátis Eu tô aceitando, mano A gente coloca até o logo na Viva aí, mano Piscando assim Igual o GQT, tá ligado? Igual o SBT, mano Eita, pa! Caralho, os caras tudo revive aqui Filha da puta do caralho Seu filho... Homem... Caralho, o cara que é um Black Blocks O cara que tá protestando Por um navio mais seguro, mano O volume do meu jogo Abaixou tudo sozinho Gente, não fala comigo Não falem comigo Caralho, eu tô coçando, mano Cacete, eu devia ter tomado banho Calma, calma Eu acendi Eu acendi Ô, mano, eu vou te falar É... É um dia Eu bebi vinho na faculdade Daí eu dormi na mesa da biblioteca Enrique, como estás, Enrique? Enrique está bem Já não basta o ursinho foroso Mas agora o Enrique também não Enrique não Ó, Enrique tá aqui Questão de prova Agora É o seguinte Você vai ficar aí, tá bom? Eu sei que tá chove Como é que eu me corto? Se corta, porra Vira emo, caralho Depressivo aí de merda Para Não vou dar tempo Vai sim Confia em mim Confia em mim, mano Minha mãe confia Puta que pariu Eu tenho que apagar as luzes das casas Eu esqueci Caralho, mano Eu tenho 10 segundos Ah, já deu minha noite Já perdi Vai Caralho, caralho Eu quero ver que todos os fatos Eu vou morrer Vou voltar pro sinforoso, né, velho? Não é a melhor opção, eu sei Caralho, é sinforoso Vai, filha da... Puta que pariu, velho Eu não tô muito afim de esperar a merda rolar hoje Tá ligado? Eu tô meio que com medo Meio tenso Aí, acendi com puta que pariu Acendi com a maestria de um... De um irlandês na Holanda Tomando um suco de caju É, WhatsApp, porra Caralho, essa puta, pera É o que? Ele me mandou um WhatsApp Falando que vai me matar, seu filho da puta Caralho, mano Deu um trovão, mano Cara, que eu tô confundindo as palavras Nossa Tendo uma língua indígena aqui, velho Que moleque retardado Foi o que meu pai disse Mas eu acho que ele tava brincando Para, mano Gente, eu não sei se eu devo bater no velhinho Fala no cru velhinho Caralho, eu matei o velhinho Bernardo Eu matei o Bernardo Isso, a velhinha Não, eu vou ter que bater na velhinha Caralho, eu sou doente Derruba a velhinha da escada, porra Derruba a velhinha da escada Não, velhinha Se eu pular, será que eu corto a cabeça? Ah, não Funciona Ai, caralho Não, não Caralho, eu me assustei botando a máscara Sai o jogo I am Brad Ou, eu sou o pão No meu caso I am Brad Pitt O pênis longo foi por água abaixo Ah, que ruim Que franca, Jesus Cristo Ai, força Ai, não Eu encontrei realmente muita coisa boa Que noite Muitos sexos Mano, que porra é? Essa porra é peixe, mano É uma barracuda essa caralha Meu Deus Meu Deus Ele tá sendo abduzido Os aliens levaram ele Meu Deus Eu nunca pensei Mas agora eu acredito Em vida essa não tem resta Opa Errou Tá vivo, caralho Tá vivo Fiquei vivo Caralho, mano Pinóquio não, mano Pinóquio não, velho Imagina se esse é o Pinóquio invertido, velho Em vez de crescer o nariz Esquece o pau dele Amiga, você tá bem? Amiga Que caralho Amiga E agora Qual o painel que eu boto, mano O cara rindo pra direita Ou o cara monstro pra esquerda Óbvio que o cara rindo É lobby Aí, ó Abriu Eu falo, gente Quem manja, manja Ai, porra Cinco da manhã Não Partiu Missão completa Mais uma É o Rudolf Não, para Não, não 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 Teu baldo Teu baldo Não 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 Não, para Aguenta aí, aguenta aí Que merda Que que é isso, mano Que porra é essa Ai, caralho Vamos girar, porra Vamos girar Opa Tomou o carinho Mano Que que é isso, mano Ah, não O cara cai Não, é incrível Entender esse filha da puta É pior que a do meu tio Para a minha não Puta Que Rio Puta Que Rio Ai Ah, não Não, tô vivo pra caralho Aqui, só gritei Porque eu sou otário Mas eu tenho que fazer a troca Nossa, eu fico bem presente Caralho Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Cu, 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 cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa montagenzinha Com alguns melhores momentos do canal Momentos mais engraçados Como queiram chamar Que rolou aí nesse último ano Ano passado não teve nenhum especial De 300 mil inscritos Sei que muita gente pediu Especial de Natal, né Especial vocês sempre pedem Mas esse ano tá rolando Esse especial Pode até ficar como especial De 400 mil inscritos Já que o canal tá chegando, né Falta apenas 15 mil inscritos Ou como especial de Natal Como queiram chamar Mas um especialzinho Eu queria agradecer imensamente Ao pessoal do Frazized Que editou esse vídeo Não fui eu que editei Eu queria agradecer ao Rony Ao Lebegitrol Ao Paulo César E ao Hamilton Da página As Crônicas de Alan Que eu recomendo as duas páginas Vai tá tudo aí na descrição O link na descrição das páginas Eu queria agradecer imensamente a eles Eu pedi a eles Pra ver se eles conseguiam fazer De última hora Eu pedi, sei lá Faz uma, duas semanas Nem isso Pra ver se eles conseguiam Editar um videozinho rápido De uns 15 minutos E eles aceitaram São eles, inclusive Que fazem os Ed Curtas, né Que sai lá no canal O Frazized Que eu dou risada pra caramba Então por isso que eu Resolvi pedir pra eles editarem Porque são pessoas Que acompanham o canal Que já sabem, né Alguns momentos bacanas Que rolou nesse Durante esse ano Então eu queria pedir pra eles Eu queria pedir pra alguma pessoa Que não acompanhasse o canal, né Queria agradecer também a vocês A todos os inscritos Que, pô Vocês tão dando uma força absurda Pro canal Nesses últimos tempos O canal tá Tanto em número de likes Número de visualizações Número de inscritos Tá subindo muito rápido Então eu queria agradecer A todo mundo mesmo Do fundo do meu coração Tá, cara O feedback do canal tá Melhor a cada dia que passa Eu fico muito feliz com isso Eu sei que Muita gente fala, né Que eu não fico pedindo like Não fico nada Na verdade nem pedir like É lembrar O pessoal de dar like Que o pessoal, né Muita gente esquece de dar like Se a gente não fala no vídeo E mesmo assim Vocês tão dando uma força absurda Nos últimos vídeos Eu tô muito feliz Então muito obrigado a todos Espero que continue assim Já estamos chegando a 400 mil inscritos Vamos ver o que vai rolar Eu tô com umas ideazinhas Na cabeça Não de especial de 400 mil Mas pra Uma coisinha pra sair Pelo menos a cara A 15 dias E vamos ver Dependendo do feedback desse vídeo Eu boto em prática Então gente Espero que todos tenham gostado Obrigado a todo mundo Do fundo do meu coração Feliz Natal Boas festas aí Feliz Ano Novo A todo mundo Nos vemos no próximo vídeo Até um abraço Falou